Aumenta o som O paraíso vem comigo pra gente dançar E a melhora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a noite não se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Pai de amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém vai arrumar Cale a minha vida Ou se na frente a gente se encontrar Nunca vai passar Vê se quando o sol chegar Oh, vai aqui, oh! Música Aumenta o som Aumenta o som O braço O cabelo E a nossa festa É o melhor lugar pra acabar E o seu sorriso A transportar do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está Se a noite não se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música Vem, Salgueiro! Canta aí, Júnior! Vai, 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 vai! Pai de amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém vai arrumar Lá que o fim Toda vez a gente se encontrar Nunca vai passar Vê se quando o sol Leva a la guitarra! Oh! Vai, vai na paz E não volta jamais Quem vive de passado é você Sarangueja que anda pra trás Que o nação não nem vai, vai, vai Era um desejo Olha aí, subitivo Sonho desculpado E seu amor Proibido Um tiro certeiro A flecha tirada no meu coração De ilusão De repente a gente se apegou Num beijo escondidinho E eu que tava bem Transformei meu destino Proguei meu certo Por alguém que não me amava Foram mais ilusão Vai, 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 vai! Vai, vai na paz E não volta jamais Quem vive de passado é você Sarangueja é quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz E não volta jamais Quem vive de passado é você Sarangueja é quem anda pra trás Se não deu valor é mais Era um desejo Olha aí, subitivo Sonho desculpado De um amor proibido Um tiro certeiro Uma flecha tirada no meu coração De ilusão De repente a gente se apegou Num beijo escondidinho E eu que tava bem Transformei meu destino Troquei meu certo Por alguém que não me amava Por alguém que não me amava Por uma ilusão Vença o guerreiro Vai, vai na paz E não volta jamais Quem vive de passado é você Sarangueja é quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz E não volta jamais Quem vive de passado é você Sarangueja é quem anda pra trás Vai, vai na paz Vai, vai na paz E não volta jamais Fiz de tudo pra te convencer Mandei roças vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma danção A lua se foi Nem viro o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razão Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Eu vou deixar você voar Mandei roda Mandei roda as suas asas vermelhas lindas pra você Falei de amor Falei de amor Fiz uma danção Mandei roda as suas asas vermelhas lindas pra você E deixa você voar Falei de amor Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim A gemista dá Mandei roda as suas asas A gemista no fundo Éutterigida Falei de amor A gemista no fundo Não da arrependida me digam Tira aqui A gemista no fundo Eu vou deixar você boagem E toda arrependida me digam Se for pra eu chorar, quero chorar forte Porque eu te esqueço Vou te esperar, passa o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Serei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Na 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 A na 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 na